Essa estrada, ela vem trazer um desenvolvimento para a região muito grande. Uma região do agroturismo, né, você é uma... é uma rota alternativa a 262, que você já tem essa estrada interligada Iconha-Vargem Alta, Vargem Alta-Castelo, Castelo-Munistreira em conclusão, e concluindo, a gente conseguindo ter êxito nesse pedido, ela vem trazer uma... um atalho, né, muito grande para o turista que vem de Minas Gerais para as praias, possa estar passando, né, hoje nos nossos municípios e deixar aí até um recurso financeiro bacana, onde a gente sofre muito, né, a gente fala que nós estamos muito num centro, né, eu falo que Muniz Freire fica num centro, e às vezes fica um pouco isolado da 262, onde até próprio Iuna, que essa estrada é de uma valia muito grande para nós. Prefeito, foi destacado na reunião também, a questão da maternidade em Iuna funcionando já, e aí um asfalto facilitaria ainda mais o atendimento às gestantes aí de Muniz Freire, né? Não, com certeza, eu falo que nós no interior, é uma preocupação muito grande, né, está sendo a saúde, e com essa maternidade em Iuna, a gente possa estar fazendo essa parceria, porque é... fica uma estrada, fica menos tempo, né, para essa mãe, já temos essa parceria com Iuna, né, essa amizade de longas datas, então isso aí só vem a nos favorecer a população, que é a grande, o grande interesse é dela, né? Outro assunto abordado na reunião, a questão da rede de água, na divisa dos municípios de Iuna e Muniz Freire, né, próximo ali à região de Terra Corrida e Iuna, e já na divisa com Muniz Freire. Importante aí essa parceria com Iuna também, para a resolução desse problema? Com certeza, a água, a água tratada é saúde, né, é um serviço de prevenção, então eu quero parabenizar aí o ProRural, aí que estão, e me colocar à disposição, tudo que for o melhor para o nosso povo, principalmente na zona rural, onde eu falo que já é um povo sofrido, né, pela própria natureza. Às vezes planta o excesso de chuva, às vezes planta o excesso de sol, então nós governantes temos que ter realmente esse olhar voltado com muita responsabilidade. Então o meu governo, nosso governo e Muniz Freire, ele é totalmente voltado para essa agricultura. E com essa parceria junto com o prefeito Romário de Iuna, o povo só tem a ganhar. Você tem uma força, né, quando você junta, como aqui hoje estou vendo, várias lideranças, né, dos dois municípios, você tem uma atenção maior da política, né, então com certeza isso aí é de grande valia para nós. Executivo e legislativo caminhando junto em Muniz Freire, prefeito? Bem, bem, muito bem. Eu falo que eu tenho, sempre tive essa tranquilidade, porque fui vereador por dois mandatos, então sempre falei que eu ia encerrar o meu mandato com a Câmara falando nossa língua, né, porque até pela minha experiência, que passei pelo Legislativo, as portas estão abertas, fazendo um trabalho, hoje falo que Muniz Freire precisa muito dessa união, mas o Legislativo em Muniz Freire está com a cabeça boa, está unidos e querendo trabalhar com essa administração. Fico muito feliz e o povo que vai ganhar com isso. Fico muito feliz e o povo que vai ganhar com isso.